Olá, hoje vamos responder a pergunta, como se cadastrar em um periódico que utiliza o OJS? Na página do periódico, no canto superior direito, clique em cadastro. Abrirá a tela para inserir seus dados. Os que tiverem o asterisco são obrigatórios. Atenção, no campo sobrenome você deve colocar o seu último sobrenome. Exemplos de exceções são os sobrenomes com grau de parentesco, hispânicos e com hífen. Depois, coloque a instituição em que você possui vínculo. Seu país, seu e-mail. E atenção, o usuário deve conter somente caracteres alfanuméricos, sublinhados e hífens, e deve começar e terminar com um caractere alfanumérico, letra ou número. Não é seu e-mail e não pode inserir palavras com espaço. Crie uma senha que na Udesc deve conter no mínimo seis dígitos. Repita a mesma senha. Assinale a opção de concordância com a declaração de privacidade, assinale o ReCAPTCHA se houver e clique em cadastrar.